Música O vereador Toninho Vieira foi conhecer a Casa do Adolescente de Heliópolis na cidade de São Paulo. A casa está inserida no Programa de Atenção Integral à Saúde do Adolescente da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Em parceria com o Arte Barradas Seconci OSS, o parlamentar saiu feliz com a possibilidade de trazer o projeto para Cubatão. Feliz para conhecer uma casa maravilhosa, um atendimento espetacular. Nossos adolescentes e nossos jovens precisam de uma casa dessa em Cubatão. Tenho certeza que o prefeito de Cubatão vai dar toda a atenção junto ao governo do estado e levaremos com muita fé em Deus essa casa para atender a nossa cidade. O objetivo da casa é promover atividades, proteger e recuperar o adolescente, auxiliando no crescimento e desenvolvimento. A estrutura é sem ônus para o município e por isso chamou a atenção do vereador. É uma estrutura maravilhosa, sem dúvida alguma. Tem os psicólogos, tem a ginecologista, tem vários, todo tipo de médicos aí. Eu acho que é importante esse atendimento, não é essencialismo. É um trabalho social que funciona psicologicamente, a saúde da criança, seja ela masculina ou feminina. Eu acho que é um trabalho que eu estou surpreso. Há mais de 30 anos existe essa casa, nós não conhecíamos, hoje conhecemos e estou muito feliz por isso. Acredito que entregaremos um requerimento para o prefeito. Ao conhecer a casa do adolescente, o vereador Toninho Vieira deixou a cidade de São Paulo com muita esperança. Muito esperançoso, feliz. Eu acredito que esse trabalho aí não vai ser só para a nossa cidade, vai atender Cubatão, pode atender todas as cidades aqui da região. As prefeituras, os prefeitos da região ali vão ficar muito felizes por isso aí. Mas é um trabalho espetacular, estou muito feliz. E aí E aí Tchau, tchau.